Olá, meu nome é Arthur Bellatti, eu sou sommelier de vinho e eu quero apresentar para vocês a nossa loja que chegou em Goiânia. Nós temos mais de 380 rótulos e aqui também nós iremos falar sobre os vinhos, qual a diferença entre um champanhe e o outro espumante. Por exemplo, como é um vinho branco, para que eu vou tomar um vinho rosé, qual vinho que eu vou tomar no happy hour, qual vinho eu vou acompanhar no churrasco, qual vinho vai bem com aquela macarronada no domingo na casa dos avós. Então aqui nesse espaço, nesse quadro, nós iremos falar um pouco mais sobre os vinhos, sobre as suas características e eu vou mostrar para vocês especificamente hoje como essa experiência das wine dispensers, que são as máquinas de autoatendimento, de degustação de 50 rótulos de vinho. O Wine Dispenser é uma máquina de autoatendimento e é aqui onde você pode ter essa experiência da degustação de 50 rótulos na Wine Dispenser. Aqui nós separamos por brancos, rosés, tintos, por países ou tipo de uva e temos várias oportunidades de degustar vinhos do mundo todo em uma única noite. E eu vou mostrar como é o funcionamento do Wine Dispenser. Você insere um cartão, escolhe a sua taça. Vamos escolher aqui o Herminia Perini, um vinho brasileiro. Então você tem a opção de degustar no formato de uma taça de 120 ml, meia taça de 60 ml e uma dose de degustação de 30 ml. Então a gente seleciona e degusta o vinho. E até o próximo quadro, confraria do vinho. Música 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 Música